Fala, galera! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e compartilhar com os seus amigos nas redes sociais, no grupo do WhatsApp, assim mais pessoas vão ficar sabendo do conteúdo aqui do canal. Eu vou deixar aqui embaixo o link do primeiro vídeo que eu fiz aqui do local, quando eu vim fazer o orçamento para colocar o pivo vinílico. E é uma loja de um shopping. Obviamente que eu vou mostrar para vocês que já está bem diferente, porque o proprietário fez uma transformação legal aqui e agora já chegou o ponto da aplicação do pivo vinílico. É uma loja que eu, inclusive no vídeo que eu fiz e lancei aqui, nesse vídeo eu mostro quanto você pode faturar fazendo um trabalho como esse daqui. Eu vou mostrar como que ela está agora, as mudanças que foram feitas no ambiente aqui da loja. E claro, vocês vão me acompanhar aqui neste primeiro vídeo a aplicação do Prime e a aplicação da marca TVA e depois a aplicação do pivo e como que vai ficar no final. Então, bora lá, vou mostrar para vocês como é que ela está hoje. Então, olha aí, veja como que está a loja agora. Ó, esse aqui vai ser o piso que vai ser aplicado, né? É o da, deixa eu ver aqui, é o da Espaço Floor, na cor Royal. E o ambiente, né? Olha como que está diferente. Não sei se vocês vão lembrar. Vou deixar aqui a foto do lado para vocês verem como que ele estava, né? Olha ali, o proprietário mandou rebaixar o teto. Não sei se vocês lembram, ali tinha uma jamela, né? Na parte de cima. Aqui, ó. Lembra que eu subi uma escada rolante? Uma escada caracol, né? Tinha uma escada caracol aqui. Olha o que o cliente fez? Ele tirou a escada caracol, né? E mudou e fez uma escada aqui, ó, reta, né? A escada era caracol, assim, se vocês lembram, estava escuro. E aí ele fez essa escada aqui, ó. Ó, a mudança que o cliente fez aqui, ó. Foi uma escada reta. Tirou a escada caracol e colocou essa. Então, o ambiente é praticamente esse daqui, ó. Onde vai ser colocado o piso. Agora o que eu vou fazer? Vou limpar toda essa sujeira. Essas tomadas que estão aqui, ó, vai ser coberta, tá? Vai subir todas. Não vai ficar nenhuma. Essa tomada aqui, ó. Vai ser todas cobertas. E aqui vai ficar todo o ambiente. Só piso vinil, né? Então, o primeiro processo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou limpar tudo isso aqui. Vou tirar toda essa sujeira que está aí, né? E depois eu vou aplicar o Prime, deixa secar. E depois eu vou vir com a massa TVA. Então, vai ficar show de bola. E vocês vão me acompanhar a transformação dessa nova loja aqui no Shopping, na cidade de Indaiatuba. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto